Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu ateliê de costura. Estou gostada. Basicamente vou ter que escolher um look para ir aos Deezer. Eu sei que eu disse que não ia, mas afinal vou. Vendi os meus bilhetes, eu já não queria ir. Mas uma amiga convidou-me para ir para o Golden Senna. Tipo, Golden Senna é uma pessoa que não resiste. Vou mostrar o próximo look. Uh! Agora fiquei surpreendida com este aqui. Parece Ana Castella naquele videoclip. Um beijo, um beijo, um beijo. Estes calções são da Shein. Esta cena. Isto é giro, não é giro? Parece uma boa discoteca. Parece uma atrasada. Parece a minha avó antes de sempre. Eu achei que isto era uma saia. Afinal são umas calças. Isto é um top um bocadinho sexy. E estas calções aqui? São os calços de saia. Estas calções não são da Shein, mas este top é. Estou um bocado desiludida porque achei que eu te fosse mais sexy. Ah! Este top aqui já achei mais sexy. É para usar cinto de tiã, não é? Parece uma camisa normal. Mas não é. Good vibes. Por fim, tenho este vestido aqui que adorei. Comprei uma malinha. Espero que tenham gostado. Se não tiverem gostado, digam. Se gostarem, tem mais conteúdo destes por aqui. e ver as minhas compras, digam também. Não digam... Escrever, tenho que escrever. ... ... ...